Fala galerinha do YouTube, muito boa noite, aqui quem fala é o Renato Jogando Com mais um vídeo de Genshin Impact para o Play 4 Genshin Impact Impact, 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 Impact E daqui nós vamos seguir, opa, veio alguma coisa ali V luzes que se iluminam, luzes que iluminam o caminho que me ajuda a seguir E aí Caraca Vê... Vê... Vê lá... Caraca, essa lhe pegou, hein A matéria de experiência de personagens dá mil de experiências Essa experiência ainda não é benéfica Mesmo para aqueles que não vivem Vê lá... Os livros, né Vê tem que ver quando aqueles livros que a gente tava falando Isso aqui é... Drop... Do Electron Pra que que serve isso? A mínima comum, material e derivação de personagem Beleza Vamos para a comida logo Beleza, vamos para a comida logo Pelo Sereno Basta Esse aqui está no link Basta Vamos lá Vida 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 Na verdade eu vim aqui para poder saber aonde que estão, deve ser ali, ah, ele ali. Ah, então eu vou subir aqui. Vamos lá! Vamos lá. E eu tenho ali para pegar. E eu tenho ali. 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 Ali, ó. E como é que eu vou pegar aquela ali? É isso aqui, eu ainda não sei. Vamos lá. 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 E agora... Liga o tempo para entregar, recompensa de processamento e ranking. Eu tenho eles, deixa eu ver, esses minerais cristais realmente não parecem nada mal. Aqui está seu pagamento, pegue isso com um incômodo. Então, isso quer dizer que a tempestade de volta do Tockfence... Beleza. Vamos ver o que a gente já pode furjar. Ah lá, já podemos furjar a espada. E arrancou. Vamos trocar de personagem, alguém com habilidade? Não, né? Vamos fazer o seguinte, peraí. Pegue sua escolha. Você vai encontrar nenhuma segunda linha. Aqui, a arma eu vou repito a que eu já tenho para fortalecer. Aqui, ó. Ah, aqui ó. Eu já tenho a de rancor. Refinamento. Essa aqui é 4 também. Espada, 18.2 já está aqui, está aqui básico. Ela está em 33 de 40. Essa aqui está em 33 de 20 ainda mais. Bônus de dano físico. Acertar no ataque normal o ataque carregado. O ataque de defesa aumenta 4% com duração de 6 segundos. Vamos usar um lado até 4 vezes. Esquadar 16. Esse efeito vai dar 3 segundos. E aqui, para vocês com 200 chances de causar 200 de dano. Tá. Eu tenho essa, né? Eu tenho que fazer mais uma dessa, então. Então, essa que eu vou fazer. Então, essa aqui é. Pronto. E agora, do espadão, eu preciso daquele cristal. Mais 15 daquele cristal. Beleza. Tranquilo. Olha o gelo que temos agora. Próximo evento. Esse aqui. Vamos ver. Vamos ver se está próximo. Ah, está aqui. Está pertinho. Vou botar logo aqui. Eu já resolvo com ele. Depois a gente limpar mais um pouco a cidade. Aí, o que eu vou fazer? Vou lá naqueles torneios. Mais lindas. Aquelas áreas de... De... Como é que é o nome? Mano. Ih, menino. E essa aqui, ó. Estou falando que também deu um branco. Aí, eu vou ter que vir nessas áreas aqui, ó. Olha. Esse jardim aqui tem, ó. Nesse do jardim. E vamos vir nesse. Que é... O templo do Lobo, ó. Vamos começar a vir nesses templos aqui. Para pegar essa chave também. Aí, outra coisa que eu achei legal. Como eu achei que eu vou achar para vocês. É aqui, ó. Quando você entra em domínio. Aí, você vê exatamente o que você quer. Se você quer, ó. Tudo. Entrar em Rundestown Teres. Isso aqui é para... Punição... De... Ver recompensas. Ah, tá. Isso aqui... É o tesouro da câmara que eu estou fazendo. Hum... Condição... Ruínas. Aí, você viu o que você vai ganhar aqui. Entrar nas ruínas de Storm Teres. Localização. Aqui, ó. Essas ruínas aqui. Olha lá. Hum... Essas ruínas é bom? Ah, mas não dá porque tem que estar no nível 1 ainda. Tem que estar numa aventura 25. Qual poderia? Beleza. Hum... Depois, vamos então para domínio. Esse domínio aqui. Vem essas duas peças que são interessantes. É o Cecília. Vamos ver onde que está o Cecília. Ah, esse aqui. Esse vale a pena. Eu vou lá depois no nível 2 só para tentar pegar mais peças daquela. A gente já conhece. Depois do Cecília. Desconhecido, desconhecido. Deixa eu ver esse daqui. Dá para ir. Nível 1. Vamos formar spam. Como é que é lá? Esse nível. Dá para ir para caraca. Forma a linha... Lhanchan. Esse eu até tenho, mas... Ah, tem até o nível 2 já. Só que eu nem cheguei ainda nele. A parte do dragão que não está deixando a gente ir espirando o dragão. Não. Não foi de tudo, mas não foi descoberto ainda. Só foi descoberto esse. Já foi. Domínio. Expedições. O que está faltando para mim? Ah, esse aqui. Um pequeno passo de... É o que eu estou agora. É esse aqui. Vê se eu vou fechar a diária. Eu sempre tenho que olhar essas diárias aqui para saber o que eu tenho que fazer. Já que eu estou aqui, vou dar uma melhorada nele logo. Eu acho que já dá para eu melhorar. Ah, e dá. Quase. Quanto que eu tenho ali? Eu peguei sete, né? Estatua seis. Olho do vento. Nível sete oferta. Falta só mais seis. Sempre de oito em oito a velocidade, né? Ou a estamina. Ah! 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 Obrigado. Na cagada que eu venho dando bem. Tem alguém ali, é. Não sempre tem alguém ali. Tô sentindo o ventinho maior, hein? Nossa, aqui tá bonita essa visão, hein? Os tirarias são os fixos. Só que os tirarias não mudam mesmo. Ah! 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 Isso aqui eu lembro, hein? Foi logo no início do jogo. Ah! 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 É ela que eu vou fazer malandramente, olha só! Vamos vir por aqui, põe eu pego todo mundo, ó. Ó, ó, ó. Ó o macete, ainda pega o fogo ó! Ó, ó! Peguei o fogo, eu estou levando. O que é isso? Tchau! Deu Mori pra lá, aproveitou o elemento. Não pode dar Mori. Tô pensando em ir lá fazer aquela missão que eu falei que é quase. Impossível de ser feita, isso é o nível 5, resgatar tudo, aí já foi, recompensas extras. Vou ter que ir lá no guia dos anitorelos pra ver a recompensa, olha lá, recompensas extras. Beleza, já que a gente já fez isso, agora é um momento bom, vou ficar aqui ó. É, é por aqui, não é aqui. Pra ver se eu consigo pegar aquele lugar que eu te falei, que é por aqui. Deixa eu só voltar pra cá. Tem mais alguma coisa ou não? São só aquelas diárias mesmo. Pra esses lugares marcados são todas as diárias. Aí, vou pegar as missões aqui e vou parar lá na praia e vou tentar te mostrar como é que vai ser aquele macetinho que eu te falei. A gente conseguindo chegar lá, o negócio vai ser bom. Eu não consigo fazer aquela missão de pegar aqui, o que eu cozinhei. Não, olha. Não, aqui é só o... Só os pratos aqui mesmo. Recita, pegar um monte de recita nova. Pratos aqui. Agora só os pratos aqui. 05. � cara. Bucado. Brató? o pedido da última vez está pronto é isso que você queria uma nova solicitação obter isso tomando forma mais uma habilidade para pegar uma conquista e isso aí vamos lá conquista 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 a arte da construção e agora já que já construímos vamos lá agora está na hora de fortalecer essa arma vamos fortalecer e ó e final 105% vamos fortalecê-la agora vamos de novo o 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